No vídeo anterior... Acabou. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não pode... Não pode errar nada, tem que ser perfeito. E aí, seus filhos da Konami! Tamo de volta com o EFootball 2024, infelizmente ainda na versão de Playstation. No vídeo de hoje, bora aí fazer mais algumas partidas, na real, consertar essa bagunça feita por aqui, né? E aí eu vou voltar a jogar com o time com esse estilo de jogo aqui, tá bom? Essa formação aqui, com esse posicionamento de jogadores, tá? Eu vou jogar com dois MLGs, ok? Rodri, Ronaldinho, aqui financeiramente, na versão de Playstation, não tamo lá essas coisas, né? Então, preciso levantar também GPs. Ando vendo os comentários de vocês, né? Alguns criticando a marcação, falando a marcação, falando o bando, inclusive, também, né? Bom, não tem como jogar com o Messi, Neymar, Kaká e Ronaldinho, tudo junto. É possível? É, mas é uma loucura ao mesmo tempo, não é? O Ronaldo foi pro banco questão de drible mesmo, né? Questão de velocidade de drible. E ele ganhou também a habilidade de super substituto, né? E o Ronaldo sempre entra com aquele gás, aquela folgação aí de tentar levantar o resultado. Rafael Leão tá aqui porque ele é super substituto também, beleza? E aí os três podem entrar ali no segundo tempo, né? Caso procure o resultado, né? No lugar do Valverde, do Pergan, transforme, mate, Ronaldinho saindo, dá um deles, entendeu? Então, a princípio, seria essa a ideia. Pra segurar resultado, temos Depou, Barella, Beckenbauer também serve ali, Alaba também, os dois aqui. Os três jogam de volante, se eu quiser, inclusive de MLG também, correto? Então, tem tanto pra defensivo como pra ofensivo, certo? Então, esse vai ser o time, né? O Courtois voltou bem, até bem. O problema dele é o repulsionamento dele, ok? Lau tá em fase de teste, a maior lenda da história do clube. Então, pelo respeito, tá ali ainda jogando, certo? Ajudou, inclusive, nos vídeos anteriores, né? É o maior goleador, inclusive. Pra lembrar que eu jogo gravando, beleza? E é isso, família. De início, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, seja super bem-vindo, tá? Se inscreva aqui no canal, ajude o canal a chegar a 710 mil inscritos nesse começo de ano. Também, por favor, deixa o seu like no vídeo. Vamos passar aí da nossa meta de mil likes. Muito obrigado nos últimos vídeos, tá? Vamos arrebentar e vamos passar dos mil likes no final do vídeo. Vai ter pack em ovo e vamos estar resgatando aí algum novo jogador. Pode vir Costa Curta, pode vir também o Cristiano Ronaldo e pode vir também o Cobel, tá bom? Então vamos estar resgatando aí algum jogador desse mapinha. Também vamos fazer algum pack em ovo ali do pack do Beckham, ver o que dá pra vir. E amanhã vai lembrar que tem aí a nova atualização do eFootball. E vamos estar de olho, eu vou trazer tudo pra vocês, fechou? Ó, tem trampo meu lá no canal da PlayerOne. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Por favor, clica aqui embaixo, dá moralzinha pra gente, beleza? Só comentar lá, vim pelo AF, cheguei pelo AF, tô aqui pelo AF, dá essa moral pra gente. Também tem o meu trampo, o meu canal secundário, que é aí o canal de Futebol Mobile. O link tá aqui embaixo também na descrição. E os nossos grupos de WhatsApp aqui do canal, grupo do PC, do Xbox, só tem bugador, né? Do Playstation também, do Mobile também. Todos os grupos são aqui embaixo pra você vir fazer parte da nossa comunidade, ok? Recado dado, vamos aí tentar jogar. Tentar, né? Vamos lá. Ah, Playstation, como eu te odeio. Vambora, vamos lá. Ó, Matador de Mulambo, tá ali, ó, com o símbolo do Fogão. Tem Beca e Rivaldo, meu Deus. Meu Deus, assim, ó. Já fez o investimento safinho dele ali já. Na visão do Paulo Torres, Rubem Dias. Cara, investidor, né? Olha só o time do mano, cara. Interessante essa linha dele aí, os quatro mates, né? Muito interessante. Aí, Beca, Angode. Meu Deus. Deve te dar um back, o Beca, que seria útil pra mim. Preciso ganhar GPs, preciso investir. É, tá, 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 tá claro que eu preciso investir mais no time do Play, né? Isso ficou claro, né? Até pra mim tem jogador Snyder pra jogar aqui também no time, né? Também não colocando, esquecendo. Snyder, comigo tem jogador que não joga, né? Snyder, Eto'o é um deles. Né? Tem algumas cartas que não tem papel, nem se fala quando quer. É de lua. Certo? Então, vamos aí pro nosso primeiro jogo de hoje. Vambora, família, vamos lá. Opa, vamos lá. Vocês também tem esses jogadores que com vocês não jogam de jeito nenhum? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ver se vocês também sofrem com isso. Tem gente que não gosta do Gullich, tem gente que não gosta do Haaland, né? Já vi isso já. Então, comenta aí, jogadores que não jogam com vocês, beleza? Vamos lá, o serve tá uma porcaria já. Bate, Lau. Tá muito lag, pesado. Você mira uma coisa, vai outra. Dá pra ter feito, hein, Lau? Dá pra ter feito. Acabei de testar aqui. Não é minha net, não. É pra pro jogo, mano. O jogo tá ridículo. Ele não cai, mano. O E-Football não cai, velho. Ele nem golpeso. O PES caía, né? Quando eu via que não tinha condição de jogo, né? Continuar a partida. O E-Football não, ele não cai. Ah, fez. Ai, droga. Quase, hein? Um lag desgraçado. Meu Deus. Que pesadelo, mano. Ele não cai, ó. A tira não cai no último. Ela não cai, mano. Ela vai até o final. O cara deixa até o final. Caramba, velho. Mano, é a sorte. É na sorte. Vou carregar um empate aqui. Meu Deus do céu. Não vai, cara. Olha esse lag nojento desse jogo que me inveja de servidor. Pra arrumar isso aqui, velho. Milhões de pessoas jogando. Vamos lá. Meu Deus. É injusto demais com o mano ali, né? É muito injusto com o irmão aí. O cara deve ser um bom jogo. Eu acho que ia ser um bom jogo a entender esse cara aí. Isso demais, né? Valeu, Lau. Isso aí é louco. Não dá. Caramba. Por céu, velho. Não vai. Ai, caramba. Eu não sei o que aconteceu ali, mano. Foi muito rápido. Eu não sei o que aconteceu ali, mano. Muito ruim, velho. Isso aí tá muito ruim. Caramba, velho. Tá muito ruim, velho. Que porcaria, velho. Ai, no final mesmo. Vai, lag. Aba logo, juiz. Por favor, juiz. Por favor, juiz. Vem, am. Pra acabar agora. Cê é louco? Eu vou checar aí. Vamos ver se tem alguma live de futebol aberta nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui. Pra ter uma noção de como tá isso aí. Não é possível, cara. Tá injogável. É injogável. É injogável. O Salvo é muito importante, mano. É injogável. Vamos lá. Eu acho, acho que a conexão deu uma leve estabilizada, né? Cara, eu vou de Lucas Hernandes aqui, mano. Eu tenho essa versão dele lateral defensivo. Eu vou jogar com ele aqui, mano. Porque ele é bom, mano. É o maior pelão, mano. O maior pelão. Você vê as habilidades que ele tem. Ele tem superidade aérea. Não tem bloqueador. Que legal, né? Não tem interceptação. Que dá... Ah, não. Tem interceptação. Só não tem bloqueador. Caramba, velho. Deixa aí, vai. Eu vou testar ele aqui, vai. Eu sei que ele é limitado, mas é a versão dele antiga, mano. Que eu tinha aqui no time. Deixa ele jogando aí, vai. Errar pra caramba. Tá, eu deixei ali no banco o Ozymane e o Rafael Leão, né? Ah, eu vou com força máxima. Ai, vamos ver o time do cara. Ó, leva GP, Messi do Povo, Ney do Povo, Salazinho, Bruno Fernandes do Povo, Enzo Hernandes. Versão um pouco antiga, vamos dizer assim, né? Da Liga dos Champions com o Chelsea, junto com o Sérgio Ramos. Tem Rafael Guerreira ali também. Belê. Marcação individual não precisa a princípio, ou sim? Não sei. A princípio não. Vambora. Ó, ó, eu acho que agora... Agora deu uma leve estabilizada. Porque tá, ultimamente, tá osso, né? Ultimamente, tá osso de jogar isso aqui. Vamos lá, mano. É um exemplo perfeito de o que não tem que fazer em um contra-golpe. A indecisão e a falta de critério terminaram diluindo uma clara, clara possibilidade de gol. Bolão, hein? Vem comigo, vem comigo. Gol! 1 a 0, o Messi. O Messi. Abrindo o placar aí, mano. 1 a 0 pra nós. Triângulo ali, canelinha também, mano. Para que a primeira junta. Soou, ninguém pegou. Pra fora. Se o Messi quiser, o Messi faz, hein? Se quiser, ele faz. Então o moleque se empolgou agora. Ele se empolgou, ele se empolgou. Segura aí, time. Calma. Fazer um monte de cagada ali. E o defensor terminou ganhando. Bolão do Lau, hein? Fazer, xa. Aí eu mereci um salve, mano. De verdade. Mereci um salve. Acho que o goleiro ia sair, mano. Mereci um salve. Mereci um salve agora. O título otário do ano é meu. Ah, era pro Shevchenko. Vai lá, o faz. Não faz. Toma. Olha só. Ai, que chato. Tem que fazer o gol, time. Perder muito gol já, mano. É, vamos tomar, velho. Uma cara que vamos tomar, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá falando no 6, como arrumar isso aí. Vamos, time. 2x0. O que fazer, mano? Quem não faz é o quê? Comenta aí. Quem não faz é o que acontece nesse jogo. Numa segunda divisão ainda. Vamos. 3x0. 3x0. Valeu time Parabéns pela vitória Isso é importantíssimo Pra recuperação do time Tá louco, o Lauque foi o melhor da partida O Lauque voltou pra ajudar, né O Lauque não conseguiu levar o time Pra primeira divisão lá nas últimas vezes Que jogamos no Playstation, lembro disso Ele não conseguiu, né Eu tive o drive do time Na época Mas não de boa, levou o time pra primeira divisão Várias vezes também, né É o maior goleador na história do time Fez o gol no jogo anterior legado Salvou aqui agora E os quatro jogadores da frente viram do bolo O equipão tentando procurar a partida Veio agora um adversário aí com uma barrinha A única coisa que veio, mano Não via ninguém, velho E o time do cara é mó saf, mano Aí, ó Vem pela força do time dele Muito forte o time do cara, velho Olha isso aí Os bonequinhos que chutam ali Que é igual do PES 2012, né Chutou, colocado, é gol Nossa Ai, vou marcar esse Kiesa Mas rezar pra, né Pra gente sair melhor Mas não sei não, hein, velho Não sei Vamos tentar aí No caso é uma saf da saf Vamos lá, bora Vamos aí, vamos aí Chegou até aqui, ó Deixa o like no vídeo aí, mano Se inscreva aqui no canal, beleza? Participe dos nossos grupos lá do Do WhatsApp Link aqui embaixo na descrição Ai, deixa o meu áudio aqui Som Tá melhor? Vamos lá, então Rola a bola Vamos nessa Ai, droga Ele não mexeu o goleiro, mano Rezando pro cara mexeu o goleiro, mano Rezei mesmo Vamos, Shevchenko Vamos 1 a 0 Verdei até o último segundo Pra ele dominar essa bola Porque esse velho Primeiro em cabeceira Aquele cabeceiro sem vergonha Fraco Valeu Eu ia tocar pulau ainda, mano Não fiz certo Shevchenko 1 a 0 Ai, Shevchenko Valeu, mano Essa foi difícil, hein Oh, meu Deus do céu O time do cara é muito forte, irmão Muito forte Não dá pra jogar de igual, mano Impedido O Ben tem que vencer, mano O Ben tem que vencer, Beca Banheira do caramba Vamos Abriu o time Ai, tomei O cara é muito forte, irmão E o cara joga bem, né É muito forte Não dá pra ganhar uma no jogo de corpo Não ganha uma Não dá pra segurar, não, velho Essa é a verdade Abriu ali Ah, chutou, né Ai, eu pensei Que não mexeu o goleiro Ai, que merda Ah, foi mal o time Eu jurava que ele ia mexer o goleiro O cara não mexe o goleiro, então Já entendi, já Calma aí, calabrezou Meu Deus Olha isso, mano Ah, mano Que injustiça, cara Que injustiça, mano Que injustiça, mano Que injustiça, cara Que injustiça, mano Nossa, velho Pelo amor Ai, obrigado 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 Valeu, mereci da derrota Perdi pra mim mesmo Perdi pra mim mesmo Essa é a verdade Dê a vitória pro cara, mano Primeiro gol dele O time aberto, né E o segundo gol Preciso nem falar, né É o passeio, mano Meu amor Eu passeio quadrado, mano Pelo amor de Deus Aquele tipo de derrota Que você sente um bosta Quando você perde, mano E obviamente, né O time do cara é muito forte O jogo já tá começando Nossa Literalmente, mano As cartas Tá com cheiro de peito É isso Ah, outro timaço, mano Vai vir outro timaço Mas a culpa não é dos caras A culpa é minha mesmo Ah, outro timaço Aí, hora a hoje agora Isso é louco Mas esses times Não dá pra jogar de igual pra ele não, mano É muito difícil Literalmente, mano Eu não quero gastar um caminhão De dinheiro nessa porcaria Porque não vale a pena, mano Isso é louco, velho Eu perdi vários gols Eu perdi os gols também, né Então É o preço, né Eu perdi gol ali Que não podia ter perco, mano Merecia mesmo, mano Merecia a derrota, né Merecia a derrota Mereci, mereci E é isso, mano Não tem nem o que falar, não Achei que esse maluco ia Nossa senhora Eu achei que ele ia sair Nossa, que horrível, mano Passou perto, mas foi horrível Cara, foi horrível Caramba Ah, passou Eu ia tomar um gol bosta De novo, cara Eu ia tomar um gol lixo De novo Tomei Bugador, tomei Ainda bem que o Roberto Carlos ali Ia tomar, mano O bugador Meu Deus do céu Tem que perder Não, tem que perder Tem que perder de novo Tem que perder de novo Desaprendi tudo, mano Tem que perder Tem que perder Tem que perder Deus do céu Vamos Mas eu Vai ter alguma cagada Pra esse maluco Ele tá com uma cara Disso, né Eu vou entregar o gol Pra esse maluco Vocês vão ver Nossa, ia pro gol, né Um Bizarro desse, velho Não dá Não dá, caralho Porra, velho Mas que merda Não vai, mano Quase Rebote Para a área Cilindro Agora, hein Rebote Para a área Cilindro Nossa, é muito difícil Esses times assim, mano Ah, eu zinhei Chutei no meio Mas não mirei Não deu tempo Pra mirar, né Deus do céu Pode fazer a jogada Isso sim Fez Acabou, já era Acabou Venceu o jogo, irmão Parabéns aí Quem não faz o quê? Fala aí Eu sou o rei Nossa, vou perder gol, mano O rei, velho O rei, o rei Ninguém perde tanto gol como eu, mano Parabéns É, não vale É Não Acabou, já era Perdemos Cara, eu tenho uma sensação que é por causa do time Daqui o tempo O elenco da força do time, tá ligado? O fator, força de equipe Dá essa vantagem pros caras, mano Ai, eu tenho essa leve sensação, cara Não é nem mais gameplay, não, mano É o mano a mano ali dos jogadores, mano Porque é impressionante O cara joga bem pra caramba, mano Mas eu acho que o fator elenco Ai, o velho Ganha duas, perde duas, né Só observo Só observo, mano Ai, mas eu tenho certeza, mano É um time mais humano aí Time mais humano agora Cada... Ah, mano Os caras jogam bem pra caramba Tem muita gente jogando bem Os dois jogos foram por um gol de diferença E outra Eu perdi muito gol, né O que eu perdi de gol feito Não tá escrito, mano Perdi muito gol Muito gol Cara, outra coisa que eu vou fazer Eu vou tirar esse defesa recuado aqui, mano Aí eu vou botar a marcação individual Do Walker Na coisa Ou é no Neymar? Acho que é o Neymar Vini Jr. Veja, o quatro atacantes esse, mano Walker Bora Em game, a gente tá muito medíocre, mano Medíocre pra caramba Essa é a verdade Aí nossa situação fica como, mano? Olha nisso, esse limbo aí Duas vitórias, duas derrotas Assim vai indo Vamos lá Para os que recém se sumam A pelota já está em movimento Ah, Ozzyman Boa Eu gosto da gameplay do Ozzyman, mano Muita gente não gosta dele, né O inimigo aí sempre jogou, mano Lá no PC Né Dovo lá no PC, inclusive Ozzyman 1x0 pra nós Vamos, time! Nossa senhora Pegou ali nos dedinhos, mano Você é louco Vamo! Bora, como se houvesse amanhã Xavichenko Alguém consegue pegar coisa aí? Por favor Por favor Embora, mano É, eu fiquei parado ali Eu pensei que ele ia estar reto, mano Olha ali, ó Deu certo, hein Caramba Quem pegou essa bola aí, velho Parece que eu não esperava, não Ah! Não deu! Arregou Jogo dificinho até Quitou Quitou É isso aí Chegamos a estaca zero A mesma pontuação praticamente quando começou o vídeo, né É isso É isso O jogo engana O jogo gosta de enganar Ficamos nisso ainda, velho Cadê? 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 Eu vou... Meu Deus! Que bagulho difícil, mano Que plataforma difícil Tá quase ali Chega no quadro Depois desce tudo de novo Meu Deus Vamo de pack opening Vamo lá Tem alguns resgastes pra fazer aqui Antes da atualização Fechou? Vamo lá agora Vamo lá Família Eu fiz aqui os eventos, né Aí eu ganhei algumas moedinhas também, né Então vamo tentar fazer aí Até agora eu não tirei nenhum 5 estrelas Aqui, né Então vamo ver o que dá pra ganhar aí Nessa bomba aqui Vamo embora Ó, não foi nada Começou 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 a raiz já, hein Começou ganhando nada 3 estrelas pelo menos, né No mínimo Não aceito menos que isso Nossa senhora Vai ser só 3 estrelas Vocês vão ver a maior sequência de jogadores 3 estrelas da história Vamo lá Uou Explosão Balão Iluminação ali dentro Deve ser 5 estrelas talvez Ou 4, né Arrisco a dizer isso É o Sumaré aí, ó 3 estrelas Peite do peite Sumaré Vamo Lógico que não tem nada, né Não existe bug Bug mais Saudade dos bugs Ball open Não tem nada aí Lógico que vocês ganharam de primeira aí O Pekka Eu tenho certeza Que a maioria de vocês ganharam na sequência Pekka, Rivaldo e Mendieta Certeza Aí depois vocês ganharam o Modric Tipo em sequência Eu tenho certeza absoluta Eu tenho certeza absoluta Lógico que não Lógico que não Pô, não vem nenhum 5 estrelas Pra abençoar o rolê pelo menos, né Nem isso vem, mano Nem isso vem Domingos Duarte O brabo Ó, arrebenta no like aí, ó Deixa o joia no vídeo Arrebenta no like Vamos de 900, vai Vamo lá 10 jogadores já, né Vai pra 20 agora Ai meu Deus do céu Que nada, mano Ficou nem Ficou nem colorido ali, mano Que bosta, mano Que vergonha, hein, jogo Que vergonha, hein Olha isso 4 estrelas É o principal aí, mano Gudogan Mas é inútil É inútil Caramba Tiramos o Gudogan É inútil, né Ó, jogo Mandava um lendário Pra nós, mano Caramba Vem o 2 especial Oliver Torres Mas é inútil também O Oliver Torres, né Clássico número 10 E o Gudogan Aqui, ó Caramba, jogo Caramba Ai, vamos lá Normalzinho agora Fica mais colorido Antigamente ficava, hein, jogo Antigamente ficava, hein Temos só de olho aí Antigamente era colorido E pá Hoje em dia Só bait Só o bait Vamos nos épicos Comum O É que tá devendo também Num épico A gente vê só o Van der Va E parece que o jogo Aceitou isso, né Viu só o Van der Va Que tá tudo certo Com o jogo Parece, hein Isso é louco, mano Tivemos o Croato esse, mano É turco, quer dizer Turco, né Que bait, hein, jogo Que bait, hein Tá, vamos lá Ó, se liga Esse daqui Eu ganhei o Maradona já, né Eu queria muito Tirar o Costa Curta Tem o Cobel E tem o Cristiano Ronaldo Aqui Quais vocês tiraram já aqui, ó Vamos lá, então Eu tenho que fazer esse giro aqui Bom Vamos lá, então Vamos ver Eu queria muito tirar o Costa Curta Eu queria muito Tirar o Costa Curta Ixi Mas não é lendário Não é lendário Cristiano Ronaldo Obrigado, Cobel Obrigado, jogo Te amo, é futebol Amo Eu amo, é futebol Cobel Deixa eu ver a reposição dele antes, né Amo, é futebol Eu amo, é futebol Depois são baixos Pelo menos isso, ó É bom? Encerro por aqui Eu acho Meu Deus Meu Deus Obrigado, família Meu Deus Família, encerro por aqui Esse vídeo, né Veio o Oliver Torres E o Gundogan O Gundogan Que era o melhorzinho Entre aspas Da boxe ali, né Eu não queria ele Mas veio aí Meia versátil, né E jogou de filtração Quer dizer Enfim Obrigado, família Obrigado a todo mundo Que assistiu aí Vou voltar a jogar só depois Da nova atualização, né Porque o jeito que tá Tá tenebroso Então vamos esperar a nova atualização Vamos ver o que vai vir de novo E é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Tamo junto Valeu mesmo pela moral De verdade Obrigado aí E amanhã tem vídeo Da nova atualização aí Então fiquem ligados no canal Beleza E vamos acompanhar E ver tudo que vai chegar Cobel, né Queriu com essa coisa Ah, jogo, 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 jogo Vocês me odeiam Valeu, família Arrebenta no like É nóis Tamo junto e Ah, inclusive agora Para o vídeo de mobile, tá bom Fiquem aí Valeu Tchau